A Fome Se quer o sobrenome A Fome pega preto Branco não faz distinção Tira o brumo Enfraquece E deixa todo mundo no chão Medo, ódio e depressão A Fome pegou o Miguel Pegou a Maria Queimando como o Fel Levando pelo menos um por dia A Fome dói Mas não sai brilhante Mas não engana Maltrata e também espanta Um sangramento que nunca estanca A Fome só quem sente é quem sabe Só quem tem coragem De trocadilhos de reciclagem Pra quem paga de picaretagem A Fome puxando carroça Pesando nas costas A Fome puxando carroça Pesando nas costas A Fome Levou um nocaute no chão Tipo bosta A Fome chegou no teu prato Mostrou a cara Roubou os teus sonhos Tratou você tipo rato Mostrou logo os teus demônios A Fome já cita de cara o seu nome Já mostra como é que Quando não se come Já trata como lixo homem Já joga na bala, espirra o sangue A Fome que ninguém se importa Ninguém nota Se pedir incomoda A Fome é cafona e fora de moda Presente em várias rodas Ausente quando há drogas Insaciada quando existem notas Dinheiro os controla Tipo focas E a Fome corre que nem fofoca Dinheiro controla Tipo focas E a Fome corre que nem fofoca A Fome mata vários camaradas A Fome mata muitos na sua quebrada A Fome mata muito no interior E na praia, no litoral Todo mundo passa mal com fome Tipo mulher, criança e homem A Fome é indigna Eis o seu nome A maior dor do homem é a Fome Todo mundo passa mal com fome Tipo mulher, criança e homem A Fome é indigna Eis o seu nome A maior dor do homem é a Fome A maior dor do homem é a Fome A maior dor do homem é a Fome A A M manga o seu nome A Fome é a Fome A La 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 A La 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 A Ma A A La La Land A maior dor do homem é a Fome A Fome Amém É a Fome